Obrigado mãe pela oração Te agradeço pai pela motivação Não parei seguir e eu consegui Alcançar lugares que eu nunca pensei Obrigado mãe pela oração Te agradeço pai pela motivação Não parei seguir e eu consegui Alcançar lugares que eu nunca pensei De BMW na minha filha eu tô de novo Vários recalcados na venda e torce o pescoço Meu cordão de ouro parece um ladrão Ele tá roubando a cena e chamando atenção Sabe aquela mina que nem olhava pra mim Me avistou de longe e chegou perto de mim E ela me falou como o João mudou Eu falei pra ela agora gigante girou Graças ao talento é a oração da minha mãe Hoje eu ostento bora estourar o champanhe Porque eu já sofri e eu aprendi Que minha humildade é a escada pra subir Fortalecimento meu pai sempre me deu Busquei planta cola e hoje quem colheu fui eu Carro e apartamento vazio